Responda rápido! Qual é o segundo esporte mais popular do Brasil? Bom, no tema qual é o esporte, o segundo esporte mais popular do Brasil, certamente nós não vamos entrar em acordo. Porque varia, como diz o outro. Qual é o esporte depois do futebol mais popular do Brasil? Eu diria, cinicamente, que é aquele que tiver brasileiro ganhando. Porque brasileiro, antes de gostar de esporte, futebol à parte, gosta de ganhar. Eu diria pra você que houve um momento na nossa história, ali uns dois, três anos, em que o tênis ficou muito popular. Porque Gustavo Kyrten, o Guga, foi tricampeão em Roland Garros, chegou a ficar quase um ano tenista número um do mundo. A gente via garotada esticando corda entre um poste e outro e jogando um tênis. Infelizmente, o esporte brasileiro não foi capaz de aproveitar as vitórias do Guga para fazer um boom do tênis. Como, por exemplo, a gente vê na Argentina. Nós não temos uma armada de tenistas. Os argentinos, com uma população quatro vezes menor, têm. Durante anos e anos, indiscutivelmente, o segundo esporte mais popular do Brasil era o basquete. Era o basquete porque o Brasil era bicampeão mundial de basquete. Era o basquete porque o Brasil tinha medalhas olímpicas de basquete. Era o basquete porque tínhamos a Mauri, Flamir, Rosa Branca, o Biratã, René, Edson Bispo dos Santos, Jatir. Tínhamos um mosquito, tínhamos um timaço de basquete. E lotávamos os ginásios. Tanto no Maracanã, como o do Birapuera, como o do Corinthians, como o do Sírio, como o do Palmeiras. Aqui em São Paulo, Corinthians, Sírio e Palmeiras eram uma batalha a cada vez que se enfrentavam e eram grandes jogos de basquete. O basquete brasileiro ainda se manteve bastante popular com Oscar, com Marcel, mas não era a mesma coisa. E aí veio o voleibol. O basquete caiu e o vôlei virou. Este papatítulos, tanto no masculino como no feminino. Então, eu tendo a achar que hoje o segundo esporte mais popular do país é o voleibol. Aí você dirá, mas e a Fórmula 1? Cada vez que tem aqui um grande prêmio, Interlagos vota. E o MMA, aí nós vamos ter uma outra divergência. Eu não considero nenhum nem outro como esportes. Eu não considero que alguém que entre numa banheira de combustível com 300 litros, e eu sei que precisa ter preparo físico para aguentar, mas seja um esporte. E muito menos, eu não acho boxe esporte. Porque não pode ser esporte uma atividade cuja finalidade é dar um murro na ponta do queixo do cidadão e nocauteá-lo. Não sei se você sabe, um murro na ponta do queixo do cidadão faz um movimento do cérebro na caixa craniana que mata neurônios, que depois não se reconstitui. Eu não vou longe. Eu lembro de como morreu o Muhammad Ali e como está hoje a Dejofre, que foi meu ídolo, ou que é meu ídolo. Mas daí a considerar esporte, para mim, vai uma enorme diferença. Então, hoje eu diria, meio que sem medo de errar. O segundo esporte mais popular do país é o vôlei, mas vou mais longe. Se o basquete brasileiro voltar a ser aquilo que um dia foi, eu não tenho dúvida que o basquete agrada mais que o vôlei.